Fala aí rapaziada, sejam muito bem vindos no meu canal e nessa game de hoje eu trago pra vocês o Spore. Cara, esse game é muito legal, tinha ali num computador mais antigo que eu tinha e eu acabei comprando esse novo, acabei perdendo esse jogo, acabei perdendo o nome dele, não lembrava mais o nome, não lembrava mais nada desse game. E esses dias eu vi no Facebook um rapaz jogando e acabei tendo novamente a lembrança do jogo. Ele é muito legal, você começa jogando quando você é célula, você começa na água, um girino mesmo praticamente, e você vai evoluindo desde então e eu já tô na fase, já passei já da fase celular, já passei da fase... é... a próxima fase que é na Terra, esqueci o nome agora e essa fase que eu tô aqui ó, é a fase tribal, eu já passei também nessa fase tribal e eu tô indo pro modo civilização já, tô partindo pro modo civilização. Então, eu vou mostrar pra vocês a evolução do corpo do personagem, as modificações que eu fiz, é... desde quando eu comecei a... a... o game, nesse modo. Depois eu vou fazer um... um... um ao vivo, jogando desde o início, tá? É... esse boneco aqui eu criei do zero, ele, vou mostrar pra vocês, desde quando ele era um girino, eu criei ele todo e eu tô fazendo uma pequena modificação. Então, eu joguei hoje a tarde inteira ele e eu salvei, eu... na verdade eu saí do jogo, achei que tinha salvo, e... não salvou o... o game, e eu perdi todo o progresso que eu tinha feito, eu já tava no modo... espaço já, já tinha passado pelo modo civilização, depois eu conquistei o mundo, e eu tava no modo espaço já, mas... eu acabei não salvando... corrisse minha, e perdi todo o progresso... do game. Então, pra quem não é inscrito no meu canal, se inscreve aí no meu canal, habilita o sininho, tá? Eu vou postar mais games desse tipo, tá bom? É... vamos lá. É... ele tinha algumas coisas, depois eu vou mostrar, eu já mudei, mas ele tinha... ele tinha essa pata aqui, que era feia, não tinha nada a ver, e... e eu pensei que ele ia usar depois esse... essas habilidades aqui, ó. Eu pensei que ele ia usar na fase civilização, mas ele usa bem pouco, usa bem pouco mesmo, e depois eu nem tenho mais controle sobre ele, sobre o boneco. Não tenho mais controle, depois da... fase civilização. Eu só tenho controle na fase tribal... Desculpa, a próxima fase agora é a fase tribal. É a fase tribal, depois vem a fase civilização. Então, eu só tenho controle... é... desse boneco aqui, da fase... de... de grupo, que é o que eu tava. Depois vai vir agora a fase tribal, e... a fase civilização. Não, a fase civilização também não tenho mais controle... é... sobre ele. A fase civilização tem controle sobre carro, essas coisas, sobre ele não tenho mais controle, mas ele... ele... ele aparece sempre no mapa, ele vai sempre aparecer, sempre da forma que eu deixei. É... Deixei aqui um cabelinho, tá? Eu vou mudar esse olho dele também. Esse olho dele é muito feio. Ficou cego. Vamos ver se esse aqui fica bom. Tá legal. Ah não, ficou feio também. Ele tava com aquele meio de cobra, né? Ah... Esse aqui parece que ficou legal. Ah, esse aqui ficou legal. Ficou bonita. Ah, isso. Ficou legal, eu gostei. Gostei. Ficou bom. Ele tava com aquele de cobra, feio pra caramba. Ó, vamos ver, ó. Vamos voltar. Ó, feio pra caramba. Ah, tem esse aqui. Olha, tem esse aqui novo. Vamos ver esse aqui como que fica. Não, não sei o que eu peguei. Não, fez. Feio demais. Aquele que eu peguei foi qual? E aí, Tandé? Por que você não deixou ele? Foi esse? Acho que foi esse, né? Não. Muito ruguento. Foi esse aqui. Esse aqui ficou legal. Ele tinha uma mão só. Acabei colocando uma outra pra dar uma aparência mais... Mais de um monte de trinho mesmo. E aqui eu tenho o controle de toda a coluna vertebral dele. Consegui controlar todas as vértebras e cada mudança que eu faço na vértebra muda a postura. A postura dele. A forma dele andar. E coisa do tipo. Eu tô, acho que, no tamanho máximo da coluna. Não tem como mais esticar mais. Fiz essa cauda aqui. Ele tinha... Na ponta dessa cauda aqui ele tinha uma outra boca. Tinha uma outra boca. Tinha uns negócios nos braços também. Pra ajudar. Nas lutas. Mas como eu falei, não precisa mais. Essa mão aqui é feia. Eu vou tirar ela. Eu vou colocar a mão igual a que ele tá. Que eu acho que é essa aqui. Ficou legal. Vamos ver com outra. Vamos ver com outra. Vamos ver com essa aqui. Se fica bom. Não. Sai do padrão. Ele tava com essa mão aqui, ó. Feio pra caramba. Mão bem... Bem monstrinho mesmo. Mas é muito feio. Essa daqui... Essa daqui ela dá... Ela dava um atributo de 4. Nível 4 de golpear. Era bom agora. Porque ele... Na fase que eu acabei de passar. Porque ele atacava as outras... As outras tribos e tal. Então ajudava no ataque. Mas agora na próxima fase não vou precisar mais disso. Vou mudar só um pouquinho mais a postura dele. Ele tava meio assim, ó. Vou puxar ele mais reto. Isso. Isso. Bonita as pernas. Tá legal. Ficou legal a postura. Gostei. Agora vou mudar a cor dele. Vou mudar a cor dele. É... Ele não tá risado. Engraçado. Deixa eu ver se eu consigo mudar... Legal. Aqui, ó. Eu vou colocar... Aqui, ó. É a base. Tá vendo? Base escrita aqui, ó. Então é a base. É o... O couro, na verdade. O couro. O couro. Couro e corpo. Eu vou colocar... Vamos ver se vai ficar legal. Vou colocar um verdinho. Ele parece que é pronto. Ele parece que é pronto. Agora, esse aqui é a capa. É o... É como se fosse os... 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 As manchas. As manchas. Aqui no jogo é o nome capa. Vamos ver. Olha lá. Tá vendo? Tô tudo manchado. Tô tudo manchadinho. Ele tava com aquela da... Aquela... Que tava aqui. É porque vinha até aqui essa cauda e ela... E aquela mancha. Essa mancha aqui, ó. Ó. Tá dando um bug aí, parece. Essa mancha aqui ficava por trás. Então ficava da hora. Depois eu mudei a postura dele e essa mancha acabou ficando na frente. Mas ficou legal. Essa mancha aqui, ó. Ela ficava aqui, ó. É... Vamos ver. Qual que eu tinha colocado? Eu tinha colocado a manchinha, né? Mas eu não gostei, não. Vamos ver assim. Ah, não, não, não. Também achei feio. Vamos ver, vamos ver sim. Não, achei feio também. Quebrou aqui a cauda, não continuou. Vamos ver esse vídeo. Vamos ver se vai ficar bom. Não, sumiu. Não teve detalhe nenhum. Acho que eu vou deixar manchinha mesmo. Será que eu consigo mudar a cor dela? Ficaria legal. Ele tá vendo risada. Ficou legal, né? Ficou bem chamativo. Tipo, não era em mim que eu sou venenoso. Olha o tamanho desse pé. E o legal é que o pé eu consigo mudar o tamanho. Achei muito legal esse pézão. E aqui tem uns detalhes. As manchinhas. Alguns detalhes de mancha que eu consigo colocar. Mudar um pouco a cor aqui de baixo. Se eu quiser. Digamos, se eu quiser que aqui na região do pé dele seja amarelo. Então eu escolho a cor amarela. Tá vendo? Mudou lá. O peitoral ficou amarelo. Atrás também ficou amarelo. Aqui tem algumas manchas que você pode mudar. Vamos ver se ele ainda vai ficar. Fica engraçado mesmo. Vamos ver se... Ficou legal. Ele aprovou, viu? O cara dele, ó. Ficou com uma cara de bravo, né? Uma cara... Ó. Eu dei o nome pra ele de Labiritiste. Não, pra essa tribo. Esse bico dele é como se fosse um bico de um pelicano, né? Mas é bem pré-histórico a boca dele. Eu consigo mudar também, quer ver, ó. Acho que aqui não tem mais o que fazer na aparência, na cor. Ele vai ficar desse jeito mesmo. Gostei. É... É queimou aqui só a pele, tá vendo? Só a pele mesmo. Esse bico aqui... É tipo um... Um bico... Eu consigo fazer pelicano, ó. Ó. Deixar maior aqui. Mais... Mais papulto embaixo, e tal. É... Eu consigo deixar menor. Bem pequeno. Deixar... Deixei com o tamanho máximo. Que eu achei mais bonito. Eu consegui deixar mais fino. Assim parece mais um... Um... Uma ave, né? Tá mais próximo do bico de uma ave. Tem que dar mais pra um jacaré. Um jacaré. Ficou de um jacaré. Eu consigo deixar maior ainda, ó. Deixar maior. Fica muito feio. Tem que ser proporcional à cara dele e tal. Vamos deixar mais assim. E isso. Isso. E na boca. Deixando um pouquinho mais pra baixo. Aí. Então, uma angulação. Aí. Tava muito em cima do olho. Beleza? Tá vendo, ó? É um pouco mais pré-histórica. e tal, o olho dele tem mais que tá muito lá em cima da cara, tem que ter um espaço acho que ficou legal, agora ficou legal o pé também ó, como eu falei, você consegue mudar o tamanho, deixar um pé mais humano um pé mais monstrinho, um pé de pé grande eu deixei mais um pé de monstrinho, porque na verdade ele é um monstrinho eu criei uma mão assim, uma mão, se eu quiser colocar mais um braço eu consigo ó colocar mais um braço, se eu quiser que ele fique com, vai, três braços mais uma vez necessidade pra seis braços, três braços de cada lado eu criei uma mão, eu criei uma mão igual o pé mas não tem ó, tem mão de caranguejo, pata de caranguejo tem essa mãozona aqui essa mãozona, é feia demais, e eu não consigo nenhum pé ai meu deus, fiz caca e eu não consigo mexer nessa mão, eu não consigo, tá vendo ó a mão ele não deixa mexer então vai ficar com esses dedinhos mesmo, meio que de primata tem essa aqui ó, vamos ver essa aqui, se fica melhor vamos ver o ruim da mão é que eu não consigo, eu vou deixar essa mão, essa mão aqui mesmo com um ai mas ela é ruim porque a mão, eu não consigo mexer o tamanho dela eu consigo mexer só o tamanho dos braços ó vou deixar um bração um bracinho eu queria poder mexer na mão, deixar ela menor entendeu mas beleza, eu gostei mas beleza, eu gostei, do jeito que tá eu só vou deixar ele um pouquinho mais atraente aqui é... cadê? eu sei que tem aqui um espinho acho que eu consigo colocar vou colocar nas costas dele vou colocar esse espinho aqui ó vou colocar aqui na porta é isso subir agora eu vou pegar mais um e vou colocar do lado e eu vou subir com torcer também ó ó que legal ele com torceu as espinhos eu vou colocar mais vai ficar bem aqui vai ficar bem espinhudo meu é isso vai torcer um pouquinho mais pro lado coloquei no tamanho máximo ó, é como engordar também o espinho ó isso é uma coisa mais robusta agora eu vou colocar mais um no meio e um só um só um só no meio um só no meio é isso e eu vou subir ele e eu vou dobrar ele tá 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 vou dar uma gordadinha só no meio vou colocar um pouquinho mais ficou legal né olha ficou da hora ficou bem mostrem como é vamos ver ele se mexendo vamos ver como ele as reações dele esse é o canto essa aqui é a dança opa com os remover na cima ele cancel hum tá vendo legal achei muito legal essa parte aqui dos espinhos que eu acabei de fazer vamos ver é investida dele como seria ó seria assim investido o morder morder é golpear tá vendo ver se eu ficar de mal tem o guspir que é isso aqui ó isso aqui ele solta tipo um veneno isso aqui solta tipo um veneno o guspir era mais pra essa fase do game e se eu deixar não consigo mais tirar isso aqui é permanente a mudança que eu fizer nele aqui não consigo mais mudar eu só vou colocar pra vocês verem ó ó apareceu aqui não vai não solta tipo um veneno mas eu não vou deixar aqui da outra vez eu deixei que eu não sabia que ele não ia usar na verdade ele não usou então foi bem besta de deixar eu vou dar um pouquinho mais de cabelo pra ele dar um pouquinho mais de cabelo isso aqui atrás também dar um pouquinho mais de cabelo vamos subir essa cabeleira um pouquinho mais de altura tá faltando no meio acho que não tem mais condição acho que esse aqui no meio ali ficou faltando alguma coisa né o que eu posso colocar ali no meio isso aqui humm legal hein legal legal onde que eu posso fazer é tipo um se fosse um não não foi tão foi uma boa ideia não tem tipo tem tipo umas pompom não tem tipo aquele negocinho sabe de acho que não é isso não é bem isso que eu queria humm não era bem isso não eu queria vamos ver vamos ver fica bom não é bem isso que eu queria eu acho que é esse aqui ó deixa eu ver é como se fosse aquele negocinho da lesma sabe humm bom legal ah não gostei não não gostei fugiu do padrão acho que eu vou deixar esse aqui mesmo eu vou deixar esse aqui eu vou deixar ele mais pra cá sim peraí deixa ele crescer ele já tem espinho ali né então faz sentido esse aqui faz mais sentido do que o outro opa eu torci muito legal eu vou usar tudo tudo que eu tenho pra usar aqui porque depois eu não consigo mais voltar aqui é esse aqui foi o espinho que eu coloquei ali né tem isso aqui ó eu queria tipo colocar uma orelha sabe não suave não tinha tipo uma orelha aqui cadê isso aqui é a pata acho que tá aqui mesmo é esse aqui ó tem como mudar tem que tomar a orelha tamanho tá no mínimo tem que crescer ah tá vou comprar essas duas coisas pra lá e pra cá ficar mais pra cá isso ou ficaria legal esse aqui ó eu tinha já colocado esse aqui não, não, não ficou feio eu já tinha colocado esse aí em uma outra fase dele eu vou mostrar todas as fases e vocês vão ver é acho que tá bom tá bom, tá legal eu usei tudo eu só sobrou 16 não sei se tem mais nada não sei se pra usar depois mesmo nessa fase é é orelha aqui ó e eu me matando vou colocar isso aqui aqui ó eu queria tipo uma boca mais humana sabe mas uma boca mais é aí vou colocar um focinho de porco né pra gente não vai dar certo um nariz em cima de um um bico não fica legal é é são alguns olhos ó pra você criar qualquer tipo de usar criatividade ó pra você colocar um terceiro olho aqui ó olha só que aqui na cava que legal eu gostei desse segundo olho mas eu acho que não tá bom esse terceiro olho é como eu vendi as orelhas então sobrou bastante aqui isso aqui também acho que é orelha são orelhas é como se fosse aquele do bicho do Star Wars essa daqui essa daqui também que eu tinha colocado ó ó quase igual aquela outra acho que ele não gostou muito daquele essa aqui é as anteninhas do caracol tipo né é um outro tipo de coisinha do caracol mas não nem esse olho aqui não vou deixar não não vou deixar colocar dois olhos aqui né aí foge do padrão vai ficar parecendo que ele é um caracol não faz sentido os dois olhos lá embaixo vai ficar uma coisa bem esquisita é é vou ter olho na 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 nuca é isso aqui são como as anteninhas vamos ver se fica bom é acho que ficou bacana não vai ver é é é como se fosse algum é como se fosse o bigode do gato né que dá tipo um sensor isso daqui né vou colocar assim ó vou colocar assim ó como se fosse tipo um bigode saca aí ó se fosse um sensor eu consigo colocar mais um e eu posso deixar esse aqui eu posso deixar esse aqui eu posso deixar esse aqui menor ou maior e eu posso deixar esse aqui não ficou bom não ficou bom vou deixar esse aqui mais pra trás aqui se fosse com o cabelo mesmo e aí e aí e aí e aí e aí Vamos tomar mais um Acho que esse aqui faltou eu esticar Faltou mesmo Esse aqui agora Não, não quero mexer na coluna Vamos ver quando ele vai se completar Dá para eu colocar mais Dá para eu colocar mais um Coloquei já Cadê? Foi esse? Foi Beleza Beleza, ficou legal Ficou bem legal É... Acho que vou precisar mudar novamente a cor Porque senão ele volta assim Deixa eu ver Vamos ver uma pré Uma pré De repente fica melhor Tudo azul? Não, não ficou bom Vamos voltar Volta mais um Vamos ver Deixa que ele está alto Assim ficou legal, eu gostei Só acho que Aqui embaixo no preto Tinha que ser diferente Isso Assim mesmo, mas de uma cor mais Que tem no corpo É isso É isso Essa capa pode ser um pouquinho Mais vermelha Vamos ver Legal Eu coloquei algum detalhe? Coloquei Eu acabei de colocar o detalhe Deixa eu manchar um pouquinho as pernas Mais disfarçado Mais disfarçado, tá vendo a cor? Desse jeito É... Tem outra camuflagem, outro tipo Não 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 Apesar que eu posso colocar assim Nossa, afogar tudo aí Vou parar de mexer nisso aqui Que está bugando aí a tela Volta Não, volta, volta, volta Do jeito que estava Aí Isso Pronto Chega Chega, chega, chega Ficou muito Da hora Eu vou dar um Acertar aqui Tá entrando Eu não sei porque tá bugando assim Essa parte é muito legal É a parte que ele descobre Objeto Que ele pode fazer Olha lá, cara Ele descobriu o objeto Cara, e agora E agora E agora E... Caiu na cabeça Eu fiz tipo uma ideia Fiz fogo Fiz fogo Agora ele tem um cajado E a partir desse momento Eu estou indo para o estágio tribal Igual está escrito aí Testilete Negócio da tela Ponto de início Pronto Ó Parabéns, você está prestes a avançar para o estágio tribal A não sei porque está bugando Ah, agora eu não bugo Tá bugando Tá bugando Tá bugando Tá bugando Tá bugando Não sei porque está bugando Não sei porque está bugando assim Não era porque está bugando Não era porque está bugando Alguma configuração que eu fiz um jogo Eu só vou mostrar agora O estágio Que eu passei Vou chegar e vou fazer o vídeo Faz 58 minutos E 20 minutos Essa é a apresentação Essa é a vida Ó Com o teto sobre a sua cabeça O poder de fogo na ponta dos seus dedos Você avança até a era Das ferramentas e dos tambores Mas tenha cuidado Logo Outras tribos Também surgirão Em diferentes partes do planeta Fique atento A estes rivais Aí está mostrando aqui Agora você controla uma pequena tribo Em expansão Composta por 3 indivíduos Você pode selecionar membros específicos Ou em grupo Ou um grupo inteiro Para que execute suas ordens Você deve interagir com as outras tribos Para preencher a sua barra de progresso Que é essa aqui Que está aqui embaixo Vamos dar uma olhada Ele vai fazer a apresentaçãozinha Essa barra de progresso Blá 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 Aqui está a transmissãozinha Aqui a transmissão E tal Essa aqui é a A tribo A base da tribo E eu posso colocar Como se fosse Asian Empire Sabe? Eu posso colocar Aqui Algumas coisas Ó Clique no ícone de chapéu A página seleciona O membro da tipo que deseja Então clique no botão editar Para acessar Aqui eu consigo fazer Pouca mudança agora nele Se eu clicar aqui em editar Vocês vão ver Eu vou entrar no modo edição Entrei no modo edição Mas eu não consigo mais fazer nenhuma mudança Eu não consigo mais mudar a boca dele Ó Não consigo Eu não consigo mais mudar o pé Eu não consigo mais arrancar esses espinhos Os cabelos Eu não consigo mais fazer mais nada com ele Agora aqui é só a lição mesmo de Algumas coisas Tipo ó Máscara tribal Sem colocar assim na cara dele Máscara tribal Sabe? Ó Coisa tribal É só acessório aqui agora Ó A sainha da tribo e tal É... Deixa eu ver o que mais Consegui colocar Proteção corporal Isso aqui é Proteção corporal Tipo Esse tipo de coisa Sabe? No braço e tal É óbvio que eu terei que diminuir Escudo e blá 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 Reducir e tal Mas eu não vou deixar não Porque Pouco eu vou mexer com ele agora Bem pouco mesmo Eu vou mexer com ele Vamos ver aqui vai Achei legal Não, não vou colocar não Pouco eu vou mexer agora com 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 ele Vai ser só esse estágio mesmo da tribo Depois eu não mexo mais com ele Eu só vou ver ele no jogo Mas eu não vou ter mais controle sobre ele Engrenagem Não sei pra que serve Mas é como você colocar Tipo engrenagem No corpo dele Deixa eu ver aqui É... E alguns Alguns enfeites, né? Aqui alguns enfeites sim Se você colocar ó Badulaco Ou se... Sei lá Anel Vamos colocar anel Anel ficou legal Vou tentar colocar mais aqui Aqui Pra dentro Aqui está pra aumentar isso Dá pra aumentar um pouquinho É... Eu não vou colocar Vou cobrar Vou cobrar Cobrar Porque eu não vi o anel Só entrei aqui pra mostrar mesmo Pra você dizer que eu não consigo mais mudar Entrou na fase tribal Eu não consigo mais mudar Nada Agora eu vou mostrar as mudanças que eu fiz nele Agora eu vou mostrar as mudanças que eu fiz nele Não vou nem salvar Vou cancelar Vou apertar as mudanças Sai 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 Beleza Isso aqui é a minha tribo e tal É... Aqui eu consigo adicionar casinhas ó Como se fosse no... 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 Casinha de alimentos seguras E tal Eu tô aqui na... Dentro da casa Por isso que eu não tenho uma... Eu não tenho nenhuma... É... Não consigo fazer nada com eles ali fora Agora estou lá fora, está mostrando o mundo lá, agora eu consigo mudar o mundo, gire a câmera, me aproxima e afasta a câmera, segura os dois botões e mova a câmera com os dois botões do mouse, segura o botão esquerdo e direito do mouse, pronto, já fiz, clique no ícone da cabana no minimapa para centralizar a câmera na tribo, clique no retrato de um membro da table, na lista tribal para selecionar o indivíduo, clique e arraste uma caixa em torno de vários membros, clique e arraste, pronto, bom trabalho, e agora eu tenho controle sobre eles, antes lá no modo do grupo, eu só conseguia controlar um, agora eu consigo controlar vários, bem mais que um, consigo controlar, e eu posso mandar eles coletar, coletar, mas isso aqui eu vou deixar para depois, eu vou mostrar as mudanças que esse boneco passou, como eu falei, todas, todas aqui foram mudanças que eu realicei, os bichos que eu matei, blá blá blá, ele era bem feio no início, olha, comecei com uma, na geração 1, ó, ó, eu era isso, depois eu mudei, fiquei assim, depois eu mudei, fiquei assim, 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 só sei que da fase de, da fase de, da fase de, da fase de, célula, eu, meu último estágio foi esse, era assim que eu tava, e tal, meu último estágio foi esse, na, na, quando eu entrei na, na, na fase da terra mesmo, não mostra aqui o nome dos estágios, não mostra, isso aqui já é outra fase, ó, é essa fase aqui, ó, ó, a fase da terra, aqui a, a mudança, a transição, então, eu, 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 desde o início, eu selecionei ser herbívoro, aqui, ó, eu, eu coloquei carnívoro, mas depois eu, logo, mudei para herbívoro de novo, tal, e, quando eu entrei na fase da terra, eu era assim, ó, olha, que bicho mais feio, era isso aqui, ó, eu que fiz, ele era bem pernudo, tal, e, eu, eu entrei com a boca errada, e, tal, depois eu mudei ele, ele ficou mais, homo sapis, ficou mais ereto, ó, mas a cara era sempre a mesma, eu queria colocar grande, mas não dá, tinha uma pata de cavalo, aquelas garras feias, depois eu coloquei a asa nele, e, tal, depois da asa, eu fiz, eu queria fazer, tipo, alguma coisa assim, para voar mesmo, um inseto mesmo, um, um, se fosse uma borboleta, saca, um inseto, né, não, explodiu o nome agora, mas eu queria fazer, tipo, isso, e, eu coloquei asa, depois eu coloquei mais uma asa, atrás, e, tal, mudei a cor, estava vermelho, coloquei mais marrom, e, aqui, os bichos que eu matei, as tribos, porque, nesse, nesse estágio aqui, quando você mata uma tribo, você elimina ela do, do mapa, ela deixa de existir, então, esses bonequinhos aqui, são as tribos que eu, que eu eliminei, e, tal, aqui, ó, as tribos que eu fui extinguindo do mapa, é, depois eu mudei ele, ó, eu já coloquei uns badulatos lá atrás, algumas coisas, para ajudar a sobreviver, esse aqui, esse aqui, acho que foi, deixa eu ver aqui uma coisa, não sei se é morte, ou se é vida, aqui, agora eu não estou entendendo, olha lá, ó, o labirintite eliminou os, bluebellia, é isso mesmo, são as, umas espécies que eu eliminei, são essas aqui, depois eu coloquei uns badulatos lá, como é maluco, tal, depois eu fui eliminando, ó, e, e, a cada, e, a cada, evolução aqui, o cérebro vai ficando maior, ó, aqui eu tive uma evolução, aqui eu tive outra, é, aqui eu tive outra, eliminei, e, e, eu coloquei, eu comecei a crescer a cauda dele, ó, pode ver que aqui, a cauda começou a crescer daqui, ó, aqui não tinha, aqui eu comecei a crescer a cauda dele, assim, coloquei uns negócios em cima, para ficar meio assustador, ó, está vendo, ele começou a ficar com cauda, tal, e, tal, eu coloquei mais uma boca lá em cima, e, ele estava assim, ó, ó, ele estava assim, antes de eu mudar, fazer aquela mudança, que eu acabei de mostrar agora, no início, do vídeo, ele estava assim, é, eu mudei, deixei aqueles negócios de espirrar, de, de cuspir mais para cima, tal, e, dessa evolução, nessa, espécie aqui, ó, dessa aqui, evoluiu para essa aqui, ó, essa espécie, que é, é o modo tribal, agora, que nós vamos jogar, mas, o game vai ficar para o próximo vídeo, o game, o game, o game, aqui, do, 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 da fase tribo, vai ficar para o próximo vídeo, é, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado até aqui, tiver alguma dúvida como jogar, não confuso no começo, é, comenta aí, e, eu vou, fazer um vídeo, iniciando, desde o modo célula, mas, eu vou concluir esse aqui primeiro, esse aqui é um mundo, aí, eu, eu começo a jogar do modo célula, a partir de outro, então, é isso aí, espero por aqui, um abraço, se inscreva aí, no meu canal, abrindo o sininho, tá, tá aí, a, a, o link, se inscreve, abrindo o sininho, e, até a próxima, tchau, 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 parte do próximo, fui! Não esquece de me seguir nas redes sociais, tá aí, esse é meu username, tanto para, Instagram, Snapchat, Twitter e Facebook E também vale para o Skype Um forte abraço para você Até a próxima Tchau, tchau Fui